Tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Rola a bola, começa o jogo pra você. Diogo Barbosa. E encerra a primeira etapa. Tem toda a segunda. O Alberto, o segundo tempo. Camisa 39. Mais para a entrada do jogador. Camisa 10. Reparem. Ganso. Administra a aposta da bola. Se aproxima pra tabela, não prefere o drible. Os caras no jogo de hoje. Esse ganteio. Se dá uma movimentação também diferente. Substituição no time do... De cabeça! GOOOOOOOL! É gol de videogame! Substituição no time do Dominense. Camisa 35. Tá aí! O apito final! Tchau! Tchau! Tchau!